Você canta. Delícia, assim que a gente gosta bem. Você canta, né, pequenininha? Essa aqui é Manu, é minha filha. 9 anos, canal do YouTube 100% Manu. Juro. Cria o próprio conteúdo, escreve roteiro, edita os vídeos e posta. Segue lá que é bem legal. Ela me ensina a editar os vídeos, inclusive. Você passa aí pra mim quando eu chamo, quer me deixar o clicker? Que tal uma salva de palmas aqui pro pessoal da técnica, que em 15 minutos colocou de pé um baita show aqui. Campus Party. Você vê que quando tem um background fica até meio afinadinho, né? Tchau. 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 Legal, muito bem Quem sou eu? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ney Neto E aqui eu estou acompanhado do Dinei Bittencourt e do Lucas Feli Uma salva de palmas, por favor Legal, turma Eu sou diretor de inovação da MCI Agência Organizadora de Eventos E fui convidado ano passado pelo Paco e pelo Tonico Novaes Que é diretor aqui da Campus Para assumir um pedacinho da Campus como diretor de inovação Da Campus Party Daí eu falei para os caras, beleza Desafio, aceito, delícia Só tem uma coisa Se tem uma coisa que a Campus Party não precisa em inovação É tecnologia Então qual foi a minha proposta quando eu aceitei o desafio dos caras? Trazer arte É um coleico pessoal, a Carla Tomaz me convidou Como speaker há uns dois anos atrás E falou assim Vai falar com o baixo na mão Então a minha proposta como diretor de inovação da Campus Party É trazer esse link Entre arte, cultura, música E inovação criativa Junto com a tecnologia Esse ano Junto com a equipe de inovação da Campus E da MCI A gente está apresentando Olha que legal Projeto Perifa na Campus Parceria com a agência Solano Trindade Onde a gente trouxe a galera em peso Lá da comunidade do Campo Limpo Show Inovação Inteligência Social Número 2 O Espaço Educação do Futuro MIT mais Turma da Mônica ensinando Scratch para a criançada Open Source Inovação Número 3 Um Hackathon Para criar o próximo aplicativo da própria Campus Party Isso está tudo rolando E aí eu estou tocando baixo aqui na Campus Feliz pra caramba Obrigado a você Que está sentado aqui escutando um pouco desse som E dessa mensagem Olha lá De novo Onde estão os cantores Tem aqui Tá Que a gente quer que vocês vão participar Fazendo um som com a gente Ainda mais que eu estou rocão aí Mais do que nunca eu preciso dos cantores O Paco está fazendo uma palestra Que vocês têm que assistir Quando ele estiver falando num palco Sobre o futuro Você tem que ir lá Que ele está mostrando isso Se a inteligência artificial O Machine Learning Se essas coisas vão de fato Tirar alguns empregos Da humanidade Que a grande ameaça é essa Uau Os robôs vão tomar o meu emprego O que vai acontecer É que a gente vai ter mais tempo Para viver a criatividade Para viver a arte Para viver a cultura Tá achando muito louco essa ideia? Vai vendo Que notícia ruim Dá um acorde menor E um dom menor Com aquela nona gostosa Olha isso O que acontece? O Gartner Um dos clientes lá que a gente atende Ele divulgou essa pesquisa São as palavras que mais aparecem Na pesquisa Quando se pergunta Os robôs vão tomar o nosso emprego Os robôs vão tomar o nosso emprego Olha as palavras ali Risco Impacto Ameaça Substituição Perda Roubo Destruição Transformação Não dá um pouquinho de medo? Ainda mais quando o Gartner assina Uma pesquisa como essa A gente fala Caramba Realmente a sociedade Está passando por uma transformação Não tenha medo Abrace esses caras Porque a realidade É que não é O emprego que vai mudar É a humanidade que vai mudar É a sociedade inteira Que vai mudar Hoje a gente está vivendo Um tempo de polarização Onde a sociedade está discutindo O que está certo A esquerda ou a direita A coxinha ou o pastel Não é verdade É o capitalismo É o socialismo O que está certo? Mas a grande resposta É que a gente tem que entrar nessa era Nesse tempo aí Que alguns chamam de época do caos Para talvez aprender Que nenhum dos dois era É o terceiro que a gente não conhece hoje Que era o certo Isso faz toda a diferença Então se a sociedade muda E é transformada Pela robotização Os assustadores máquinas Que tomam os nossos empregos Talvez a gente vai aprender Que o nosso jeito de enxergar A sociedade hoje É que está errado O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente vive muito O direito Número um do ser humano De ter um trabalho Será que a gente foi programado Para ser desse jeito? Será que a gente foi codado Para ser essa máquina de trabalho? Eu não quero viver Apesar de que Já estou aí na metade do meu Mas está aqui Minha filha de nove anos Tem uma de um em casa Talvez eu tenha a esperança De que elas possam crescer Nessa sociedade transformada Onde o ser humano Não tem esse senso De que O direito Ao trabalho É a primeira coisa E mais importante E necessária Para o homem Porque a gente tem que ter direito A criatividade A gente tem que ter direito A felicidade A gente tem que ter direito Ao convívio É muito louco isso, né? Ser orca rolic Ficou chique? Vamos tocar um negócio tipo Som menor E ré sete nove Meio latim One, two, three, four Se tivesse alguém aqui Que cantasse Ia ser muito legal, hein? Vai lá, mestre Dinei Improvisa Essa é a música mais tocada Em duzentos países Número um da Billboard O fenômeno chamado Camila Cabelo O que que isso tem a ver Com a palestra? Absolutamente nada Mas eu falei que Essa era a palestra improvisada Então até rima A gente tem o direito de fazer Certo Porque um dia O professor Mário Sérgio Cortella Falou isso numa palestra Que eu estava assistindo E eu fui impactado Porque ele disse assim O homem estuda Tanto a tecnologia Para fazer o streaming Perfeito de um evento E eu sou profissional De eventos, né? Eu queria fazer O streaming perfeito Da Campus Party Sabe como seria A experiência humana Perfeita Para o streaming perfeito? Isso aqui, né? Não é? Aí ele falou assim De tanto estudar A tecnologia Para criar o streaming perfeito O homem inventou Uma coisa chamada Teatro Não é legal pensar? E aí eu vim aqui Um pouquinho Fazer essa montagem Aqui Estava escutando aqui O professor Almir Falar sobre audiovisual E tecnologia Sabe como ele encerrou A palestra dele? Vamos fazer um pouquinho Mais do Havana Porque é sexy O que eu vou falar agora É muito sexy Um, dois, três E... O professor Almir Falou assim, ó A gente tem que aprender Que a tecnologia existe Para servir à arte E não o contrário Ai... Ai... Eu vou falar agora E aí eu vou falar agora Eu vou falar agora A gente tem que aprender Olha esse vídeo, turma. Vou pedir para o meu amigão aqui, Sérgio Neves. Mais um aplauso para esse cara. Eu preciso pedir. Por favor, Sérgio. Pagodeiro ainda. Brother. Olha esse vídeo, galera. Volta lá, Sérgio, no vídeo. Vou voltar aqui. Só aperta o play ali para mim, por favor. E o som dele? Está aí? Sabe quem é esse cara, né? O Jack Ma, um chinês, fundador do Alibaba. E um dos grandes altruístas da humanidade, né? Ele está falando nesse vídeo, depois vocês procuram. É o vídeo da palestra dele no World Economic Forum. Ele disse o seguinte. Galera, a gente tem que mudar a educação. Mudar a educação significa passar a ensinar a escola dos nossos filhos dança, música, arte, aí eu estou vendo o Felipe Gonzales sentado aqui na minha frente, ó. Sabe quem esse cara é? Ele é o representante no Brasil da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que é o link com o MIT. No MIT, tem um departamento que é o Media Lab, onde eles falam do quê? Creative Learning, Aprendizagem Criativa, certo? Para a gente como eu, assim, meio tio, aqui, ó, meu sobrinho, ó o tamanho do jacu, esse é meu sobrinho Caio, 18 anos, um bitelão, então eu sou tio já. Então, para um cara como eu, tio, diz aí o meu amigo Felipe Gonzales e o MIT, assim, embaixo, que é mais fácil aprender programação se eu aprendo como uma criança. Não é isso? Por isso que eles falam Life Long Kindergarten, vida longa ao jardim de infância. Se a gente vai conviver com as máquinas, a gente tem que ter um conhecimento básico de programação, um pensamento computacional, um mindset digital, uma cabeça aberta para o novo, significa que é mais fácil a gente aprender através da arte, através da aprendizagem criativa, através da mão na massa, através da prototipagem. Boa notícia para os novos. Aquela escola que a gente conhece, talvez, tenha ficado no passado. Está na hora de se reinventar. Posso ouvir o... Ok. Então vamos botar alguém numa fria, vai. Porque a academia é muito linda, mas uma palestra, se não for uma experiência de troca, já não é mais tão efetiva. E a mesma coisa é a aula. Porque tudo que você escuta na aula, você pode pesquisar e aprender. Então os professores, eles estão se reinventando e as armas, vamos chamar assim, da aprendizagem criativa, são um arsenal de ideias para o cara passar a mensagem de um jeito diferente. Por isso que eu estou cada vez mais entusiasta e apaixonado pelo tema. Se vocês vêm na campus amanhã ou se vocês dormem aqui, visitem aquele espaço chamado Educação do Futuro amanhã. Tem ali o logo do MIT, da Mônica, do Cascão, do Cebolinha, nossos parceiros, turma da Mônica. Tem o pessoal da Tron, Robótica para Crianças e o espaço Campus Kids. Amanhã tem show da Luna e turma da Mônica, certo? Check. Visitem aquele espaço. Alguém toca algum instrumento? Opa, o que vocês tocam? Guitarra. Guitarra e violão. Bateria. Batera também? Baixo. Tem o baixista aí? Posso passar o baixo também, eu gosto de passar o baixo. Tá bom. Vamos botar vocês para fazer uma canja com a gente, né? Legal. xaimão, o primeiro robô capaz de improvisar. Vamos fazer uma música improvisadinha, para vocês entenderem. Todo mundo aqui é familiar com o senso de improvisação? Sim, os músicos, sim. Aqueles que não são músicos, se eu falar improvisar, é familiar para vocês? É amigável? Vamos fazer um jazz, porque jazz é improvisação pura. aí vocês vão sacar o que que é. One. One. Two. Um. 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 O que é isso? 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 O que é isso?